O que é que eu te falei? A ponta pra essas putas Tu tá doida, porra Me convidaram pra sair O que porra é? Aonde tinha varias putas que a gente apontava dele Aponta pras puta Não adianta se esconder que o Troia vai viajar E se lagua não te vê O Leandro vai te apontar Aponta pras puta Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também No bate e pape Claro gigante E não esquenta Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também Aponta pras puta Não adianta se esconder que o Goya vai te achar E se lagoa não te vê, o Leandro vai te apontar No HB, presídio do Vasco, lá da pressão Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também No bom sucesso, no palhaçada, no Via Parque Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também Aponta pra essa puta, me convidaram pra sair Aonde tinha várias puta que a gente apontava dele Aponta pra essa puta, não adianta se esconder que o Goya vai te achar E se lagoa não te vê, o Leandro vai te apontar Aponta pra essa puta, aponta pra essa puta que eu vou apontar também No bate-papo, lá no gigante, no esquenta Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também Aponta pra essa puta, aponta pra essa puta Não adianta se esconder que o Goya vai te achar E se lagoa não te vê, o Leandro vai te apontar Aponta pra essa puta, aponta pra essa puta No HB, presídio do Vasco, lá da pressão Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também No bom sucesso, num palhaçada, no Via Parque Então aponta pra essa puta que eu vou apontar também Aponta pra essa puta, aponta pra essa puta Aponta pra essa puta Pesão 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 Obrigado.